Música Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo que vocês amam Que é sobre fotos Tumblr, gente Quem ama já dá um like aí no vídeo, tá? Porque eu posso trazer mais vídeos nesse estilo Eu já fiz vários vídeos de imitando fotos Tumblr Imitando com o namorado em casa, na rua Fiz criando fotos Tumblr, enfim E vocês estão amando esse tipo de vídeo Então eu resolvi fazer um guia de como tirar fotos Tumblr em casa, gente São várias dicas que eu gosto de colocar em prática na hora de tirar as fotos Espero muito que vocês gostem, fiz com muito amor Se vocês querem mais vídeos nesse estilo, comentem aqui embaixo Cliquem muito, muito, muito no gostei Se você tá chegando agora, não esqueça de se inscrever, tá? Porque tá rolando vídeo todo dia aqui no canal Tem sempre novidades Ativa o sininho pra sempre receber as notificações Combinado? E mais um detalhe Tá rolando um mega sorteio lá no meu Instagram Com um super kit de maquiagens É só você ir lá no Instagram Procurar essa foto Que é a foto oficial E participar por lá Tá super fácil Eu tô mega ansiosa por vocês E chega de blá 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 E vamos pro vídeo! Então vamos lá para a primeira dica Se você tá procurando um acessório pra tirar fotos Tumblr A dica que eu dou é Invista em boné ou em gorro Gente, eu adoro esses dois itens E fica super estiloso nas fotos Fica bem com cara de Tumblr Várias fotos que eu já vi na internet De inspiração, assim, pra fazer fotos Tumblr As meninas usam muito boné Eu acho incrível Você pode usar tanto pra frente quanto pra trás Você pode pegar do seu namorado Do seu amigo, do pai Enfim Se você não tiver algum Você pode pegar deles emprestado Porque fica incrível Pode confiar Gorro também eu adoro Ainda mais agora no inverno, né? A gente pode usar e abusar pra compor as fotos E ficam lindas! Tem outros dois acessórios Que eu amo demais pra fotos Tumblr Um deles é choker Que são esses colarzinhos Que ficam coladinhos, assim, no pescoço Eu adoro Acho mega estiloso Acho que pra foto fica lindo Parece que dá uma alongada, assim, no pescoço Sabe? Eu amo demais Eu já uso há um tempão E óculos de grau Eu também adoro pra tirar foto, gente Eu não uso óculos Mas eu sempre roubo do Thiago Que ele tem Ele usa óculos de grau E aí, recentemente, ele comprou um Que eu adoro Eu sempre pego pra tirar fotos Tem várias fotos com óculos lá no Instagram Eu tenho que me controlar Pra não fazer só foto com óculos E as chokers também Eu acho incrível Então são dois acessórios Que você pode usar no seu dia a dia Choker, eu amo É super baratinho Você pode comprar um cordãozinho preto E fazer a sua própria choker É muito fácil E se você usar óculos Já é meio caminho andado, né? Você já pode aproveitar o seu óculos E fazer várias fotos estilosas Selfie Estilo Tumblr Estilo gringas Elas adoram colocar a mão no rosto Sabe? Às vezes colocar assim aqui na frente Colocar tampando a boca O nariz Colocar apoiando assim A boca no queixo Sabe? Elas adoram fazer esse estilo de selfie E eu tô adorando também Tem várias selfies nesse estilo Lá no meu Instagram Inclusive de outros vídeos Que eu gravei imitando fotos Tumblr Eu adoro Eu acho muito legal Claro que você não vai fazer isso Em toda selfie Mas em uma foto ou outra Fica muito legal Fica diferente pra sair do comum, né? E aquele carão também, né? Que toda foto Tumblr tem Eu adoro Então ó, invista no carão pra selfie E às vezes faça algumas assim Com a mão na boca Um carão Se pensando Com a mão no queixo Fica muito legal Outra coisa que eu adoro É fazer foto sentada Na frente do espelho Eu acho que fica uma pegada Tumblr Tão legal Eu adoro Se você tem espelho grande aí na sua casa Que dê pra você sentar Começa a tirar várias fotos Faça fotos diferentes Encontre o seu melhor ângulo Que eu tenho certeza que você vai adorar Eu já fiz algumas E eu adoro Parece que fica mais despojado Mais com cara de gringo, sabe? Eu adoro Tenta aí na sua casa Tirar várias fotos Posta lá no Instagram E me marca que eu quero ver, tá bom? E as roupas pra fotos Tumblr, gente? E como é que faz? Eu acho que vocês já perceberam Que a maioria das fotos Tumblr As meninas estão com roupas bem neutras Com branco, preto, cinza, jeans Muito jeans, por sinal Então invista sim nessas roupas neutras Não que você não possa tirar com roupa colorida Eu já fiz foto inspiração Inclusive foto do imitando fotos Tumblr Com roupa colorida Mas não tem A maioria é branco, preto, jeans E no máximo cinza, sabe? Eu tô amando essa vibe um pouco mais neutra Assim nas roupas E é muito legal Porque você pode brincar com o fundo Você pode tirar foto em um fundo mais colorido Que a foto vai ficar incrível Mas ó Não se prenda só as roupas neutras, tá? Ainda mais se você gosta de usar A roupa colorida, enfim O que eu tenho de dica pra você Que não gosta de usar só roupa neutra É usar roupas com estampas fofinhas Tipo essa minha blusa aqui, ó Ela é de listras Mas ela tem várias estampas de raios pequenininhos Estampas de unicórnio também É muito amor E fica super Tumblr Estampas com ETzinho, sabe? ET Eu acho super legal E também tem essa pegada mais Tumblr Com listras em geral Enfim Uma estampa que você acha legal Que acha fofinha Que tem a comida também Eu adoro Eu tenho uma Que é assim um hambúrguer Mais um sorvete Igual ao My Life Me resume Então essas roupas Com estampas fofinhas Listras Também tem muito essa pegada Tumblr E você pode super investir Que eu tenho certeza Que você vai arrasar Outra coisa também Que eu acho muito legal É você investir em penteados, gente Fazer um penteado bem descolado O que eu percebo É que fotos Tumblr Não tem um penteado assim Muito direitinho Muito bonitinho É tudo algo mais descolado Algo bem fácil E prático de fazer Então eu gosto de prender Esse topinho da frente do cabelo Faz um rabinho bem pequenininho Fica muito fofo Eu gosto de fazer coque bem alto Com uns fiozinhos soltos Aqui na frente Teve um que eu fiz Pra uma foto com pizza Que é essa foto aqui Que eu fiz dois coques Assim Um de cada lado E fica muito legal Tem um outro que eu prendi Todo o cabelo Pra fazer dois coques Também que fica lindo Enfim Invista em penteados práticos E se você quer usar o cabelo solto Usa ele bem despojado Assim que fica lindo Nas fotos Tumblr Também é legal Você ter algum objeto Sabe? Ou segurando Ou junto com você Eu já tirei fotos Assim com vários objetos Inclusive até com abacaxi Olha só essa foto gente Então assim Invista em objetos legais Se você por exemplo Vai tomar um sorvete Faça uma foto Vai ficar super lindo Se você vai numa padaria Comprou algum bolinho Alguma coisa legal Diferente Um cupcake Faça uma foto também Vai ficar lindo Um café Quando você sai Pega aquele café pra viagem Também eu adoro Fazer foto com café Enfim Invista assim Objetos Coisas que você tem Na sua casa também É super legal E outra coisa Se você tem animalzinho De estimação Cachorro Ou gato Faça fotos com ele Gente Fica muito legal Fica assim Uma coisa mais descontraída Porque eles são Super inesperados Assim Eles não fazem Uma pose Como a gente Eles não são programados Nem nada do tipo Então é bem inesperado As fotos com ele E você pode fazer Fotos lindas E super fofas Eu já fiz algumas Com o Snow Vou deixar aqui Pra vocês verem E eu adoro A outra coisa Faça fotos na cama Gente Eu adoro Eu já vi tanta foto Linda na internet Na cama Assim Bem Tumblr Eu acho muito incrível E você não precisa Sair de casa Pra fazer essa foto Sabe Se você tiver namorado Eu acho muito lindo Uma foto Que só aparece A mão do namorado E a menina Ela tá segurando Assim Ela tá olhando pra cima Lá na cama Eu acho muito linda Essa foto Quero ainda reproduzir E você pode fazer De vários estilos Pode usar pijama fofinho Pode fazer sem pijama Enfim Como você quiser Use a sua imaginação Mas faça fotos na cama É muito legal Ah e pra finalizar Se você tá pensando Ai Jana Não tem nenhum objeto legal Pra fazer foto em casa Não tem animalzinho De estimação Pegue uma xícara Gente Tenho certeza Que você tem uma xícara em casa Então faça foto Com uma xícara Que fica incrível Fica mega Tumblr Eu já vi várias inspirações Tem uma que é essa daqui Que eu fiz Pro vídeo imitando fotos Tumblr Eu fiz com xícara na cama E eu adoro essa foto Ficou super legal Assim bem espontânea E você pode tirar várias também Caso Tenho certeza Que você vai arrasar nas fotos E é isso gente Essas são algumas dicas Para tirar fotos Tumblr Em casa Espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês querem mais vídeos assim Cliquem muito no gostei Que eu trago mais Tá bom? Eu vou ficando por aqui Um beijo enorme E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau